Amém! 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 Com a aluna e minha vida Amém! 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 Amém. Eu não vou ver, mas de Ti verei. O bem do Senhor me revela e o céu. O céu 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 O coração Mas a luz Esquida Muda Continua Me dizer Que essa terra É minha É Que eu vou Viver Aquele Consor Agora E minha vida É Fiel Jesus É Fiel Não descansará Não Perdido Mentira Pensando Não Perfeitar Perfeitar Não Digo O que vejo Mas digo O que vejo Ele é Fiel Jesus É Fiel Eu Eu Volverei De Te Sirei Por Te Vem Vejo A minha terra Vivo 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 Obrigado.